Item 8, processo 485004795-2011-81, reajuste tarifário anual de 2012 da empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A. Enersul, a vigorar a partir de 8 de abril de 2012. Relator e diretor Julião Silveira Coelho, informo que há pedido de sustentação oral nesse item. A Enersul encaminhou proposta de reajuste tarifário médio de 7,25%, dos quais 4,69% relativos ao cálculo econômico e 2,56% aos componentes financeiros. A SRE emitiu a nota técnica 72, que sintetiza sua análise do tema. É o relatório. Faço a chamada de sustentação. Antes, aqui, fazer um pequeno reparo mais importante, aqui, que não coloquei o devido pronome de tratamento na chamada dos deputados Wellington e Elismar Prado, de V. Exª, espero que não se ofenda comigo. Faço a chamada aqui do V. Exª, deputado Marquinhos Stradge, deputado estadual. Apenas uma questão de ordem, Sr. Presidente. Eu me sinto prejudicado em iniciar uma sustentação sem a presença de um dos diretores, que com certeza precisará de ouvir, pelo menos, o outro lado para fundamentar o seu voto. O que eu pude reparar é que, na votação anterior, embora com a caixa de som, o diretor... O Dr. André Pepitone não votou. O nosso regulamento, nós temos que, na aprovação, se o diretor se ausentar aqui, na verdade, temos que ter, no mínimo, de três votos, né? Então, e como ele não tinha nenhuma... nós tínhamos quatro votos já, então, na deliberação, mesmo se sair dois diretores da sala, a aprovação é se dar com os três diretores presentes. Eu fui citado, Sr. Diretor-Geral. Eu queria prestar só um esclarecimento, deputado. Que a deliberação anterior, pelo que o senhor pôde acompanhar, não havia tema divergente. Estava pacificado o encaminhamento com a área técnica, com a Procuradoria e entre os cinco diretores. Então, conforme já é destacado pelo Diretor-Geral, havendo cinco, quatro votos alinhados, permite seguir com o tema. Deputado, considerando que o doutor Edvaldo certamente está ouvindo, vai estar pressionado e será mais ágil do que o doutor André Pepitone for. Eu, Julio, sempre com a decisão mais... Bom, eu já estou acostumado com as decisões inéditas nesse plenário. Afinal de contas, na minha concessionária, lá no meu estado, certa feita, ela pediu um reajuste de 6.17 e foi concedido, aqui na ANEL, 17.87. A concessionária pediu 6 e os auditores concederam 17. E eu retorno pelo quinto ano consecutivo. Ocupo, e vossas excelências sabem, André Pepitone, doutor Romeu Rufino, Nelson Ubner, o Edvaldo, e hoje, relator do nosso processo de reajuste, Julião Coelho, que eu venho ocupando e vou continuar ocupando firmemente a defesa do meu estado, até quando a gente, mandatário popular, Deus, assim determinar, em favor de um equilíbrio, em favor daquilo que tanto se chama da nomenclatura de modicidade tarifária, que a teoria é espetacular, maravilhosa, linda, mas a prática é muito, mas muito distante da realidade, pelo menos do meu estado. As explicações a minha, ao meu estado, elas têm sido cada vez mais distantes. Dia 1º de abril, não porque era o dia que se denomina dia da mentira, eu não encontrei o relatório da Enersul no sistema, muito embora eu tivesse encontrado da CEMAT, da CPFL, da CEMIG, mas da Enersul eu não encontrei. Tentei procurar a pauta da reunião, senhor presidente, que só foi publicada numa sexta-feira, muito, num prazo muito diminuto, reduzido, para aqueles que gostam de vir e assistir a fundamentação dos votos técnicos de cada um dos senhores. Os seus esclarecimentos, as pautas são sempre publicadas, toda a história da Anel, na sexta-feira, antes da reunião de terça-feira, até porque durante semanas tem uma evolução, pode incluir outros itens, ser retirado, então sempre a publicação da pauta é feita na sexta-feira. Eu vou até pedir, para depois que seja deliberado, que dê um prazo maior para os agentes públicos, até para maior transparência, para que possamos haver a isonomia de condições entre aqueles que detêm e aqueles que querem, pelo menos, serem ouvidos. Eu retorno hoje, porque o ano anterior, a Agência Nacional de Energia Elétrica aplicou o terceiro maior reajuste novamente ao meu Estado, com efeito médio de 18,57% aos consumidores cativos. E o que me preocupa, Sr. Presidente e Sr. Relator, é que, com o aumento, o lucro da Enersul subiu 80% em um ano. Foram 406 milhões de reais o lucro líquido da Enersul acumulado nos quatro últimos anos. Ela faturou, só o ano passado, com reajuste de 18,57%, quase 2 bilhões de reais e lucrou 151 milhões de reais. O interessante é que, enquanto ela engorda, a qualidade de serviço prestado é confessado por ela própria, no balanço que ela obrigatoriamente deve fazer, e o fez na data de ontem, Onde, o DEC, por exemplo, subiu de 10 para 11,97%, mesmo tendo um lucro de 80%. O FEC, de 7,16 para 8,34%. TMA, Tempo Médio de Atendimento, subiu de 185 para 196%. É algo assustador, tão assustador que eu também já estou assustado até com o diretor Edivaldo, que algo possa estar ocorrendo com ele, num momento tão delicado na vida de um Estado, onde nós estamos fazendo a sustentação, para decidir quase um milhão de pessoas, que ainda espera que o objetivo maior desta agência seja, no mínimo, de monitorar, de fiscalizar, e de atender aquilo que a gente espera, até porque, nas nossas contas, são retirados percentuais para a sobrevivência dessa agência, para o custeio das despesas dos senhores, através dos nossos rendimentos. Por isso, quando a gente vê que a concessionária ficou 169 milhões mais rica, olha, prestem atenção, ela investiu cada vez menos na sua estrutura. Ela demitiu, doutor e relator Julião Coelho, ela reduziu 2.216 funcionários. Mandou embora. Empregos terceirizados, publicado aqui no balanço dela, que com certeza absoluta, os senhores que têm a responsabilidade de manter os serviços públicos de natureza continuada, funcionando adequadamente, conforme o contrato de concessão e legislação vigente, já devem saber. E a minha notícia aqui, somente vem confirmar aquilo que os senhores já sabem. Mais preocupações é que Deus quis que antes da ENERSU fosse a SEMAT, e ela levou um puxão de orelha, por infração ao artigo 10 da lei 8.631, que o auditor Romeu Rufino determinou como consequência gravíssima. É o mesmo grupo que está no meu estado. É o mesmo grupo que pediu a recuperação judicial no Pará. É o mesmo grupo que, com certeza absoluta, está lucrando em cima de nós, sul-mato-grossenses, para tentar colocar em dia as suas inadimplências e obrigações intersetoriais para poder reajustar os 2.62 lá na SEMAT. Como controlar isso? Até porque o Ministério Público do Pará abriu inquérito sobre as causas da insolvência financeira da empresa do Grupo Rede, conforme solicitação do deputado federal Cláudio Putti, porque a distribuidora tinha boa situação financeira quando foi assumido pelo Grupo Rede Energia. Mais que isso, o secretário executivo de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, foi discutir a crise na Celpa. E, entre aspas, frisou, a empresa faliu. Um exemplo, são os 600 milhões que foram recebidos para serem investidos na qualidade do serviço, mas nunca foram utilizados e aplicados fora do Pará. É um secretário executivo do governo federal. E a ANEL? Onde fica? E o ente regulador, que tem o dever princípio, até porque, no meu Estado, o pagamento da energia elétrica está impactando quase 40% no orçamento doméstico do cidadão e da cidadã. Aonde vamos parar? Até que ponto vai haver o braço? Não o braço injusto, o braço forte, o braço desigual da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas o braço imparcial. Até quando que nós vamos vir aqui e pedir, pedir clemência, suplicar? Porque requerer e solicitar já não está mais bastando. A situação no Estado de Mato Grosso do Sul, o procurador-geral esteve lá. O doutor Romeu também lá esteve. E vossas excelências viram a perplexidade do nosso Estado, doutor Pepitone. Talvez as minhas palavras aqui se esvaiam pelo primeiro vento que bater quando daqui saírem. Por isso eu sempre preferi escrever a falar, porque a escrita é perene, ela se eterniza. E eu deixo aqui a vocês a mesma parábola, até porque Jesus Cristo nos ensinava em parábolas. A parábola de duas irmãs, que incansável de verem as respostas imediatas e precisas de um gênio, foram até ele para lhe pregar-lhe uma tacada final. Pegaram uma borboleta, colocaram na mão fechada e perguntaram ao gênio, ela está viva ou ela está morta? Porque se o gênio respondesse que ela estivesse viva, Davi Antunes, elas esmagariam e mostrariam para ela, o senhor errou, ela está morta. Mas se ele falasse que ela estava morta, ela abriria a mão e ela voava e o gênio também errou. Então eles colocaram o gênio numa pergunta de um cheque mate e disseram a ele, e agora? A borboleta está viva ou está morta? E o gênio calmamente olhou e disse, depende de você. O estado do Mato Grosso do Sul tem reiteradas vezes, é o quinto ano consecutivo que aqui estou, esse ano sem a presença de meu pai, que Deus o acolheu no seio de Abraão. Ele descansa, mas o seu sono profundo não vai calar a minha voz, para que todas as vezes que aqui eu puder estar e estiver, eu estarei defendendo aqueles que estão pedindo, mas não estão sendo ouvidos. Era o que tinha. Procuradoria. Reitero a manifestação feita em voto. Pode continuar, não estou com o Julião. Aqui antes de passar o voto, é para fazer três observações a propósito do que mencionou o deputado. Aí deputado, a questão do relatório não ter sido disponibilizado, aí é uma falta, não uma falta, mas é uma opção do relator. O relator, se quiser, pode encaminhar o relatório na sexta-feira, para que fique disponível na internet, mas na maioria das vezes eu assim não faço, eu fecho o meu relatório e voto, até porque a peça é única. Normalmente na própria segunda-feira, e aí disponibilizo para a Secretaria-Geral na segunda-feira, então na maioria dos meus votos, os relatórios não são disponibilizados na sexta-feira. Essa é a conduta de trabalho que tenho. Quanto ao que mencionou o senhor, sobre a possibilidade da concessionária ter aumentado os seus lucros em detrimento da qualidade, nas regras do terceiro ciclo de revisão tarifária, que aprovamos ao final do ano passado, nós já criamos um mecanismo chamado o XQ, que é um fator de qualidade, que tem para o objetivo justamente capturar esse falso ganho de produtividade da concessionária. Ou seja, se a qualidade se deteriora, o X aumenta, e por consequência a diminuição sobre o GPM é maior, o reajuste tarifário é menor. Ou seja, hoje o reajuste tarifário reflete a qualidade do serviço nos 12 meses anteriores. Então esse problema que o senhor mencionou, nós já identificamos e tratamos de criar um mecanismo para evitar isso. Em contrapartida, se a qualidade melhora, o reajuste também tende a ser maior. Ou seja, hoje a tarifa busca refletir também a qualidade do serviço, isso de acordo com a regra que aprovamos no terceiro ciclo. E por último, deputado, vossa excelência mencionou o problema da CELPA, e vale o registro de que, no caso, a agência já iniciou um processo que pode desatar na caducidade daquela concessão. Então também naquele ponto, naquele assunto, a ANEL tem atuado. Aí o doutor Edivaldo, deputado, com aquela agilidade que eu mencionei que ele teria. Mas vamos ao voto. Conforme detalhado na nota técnica da SRE, o reajuste das tarifas da INESUL conduz ao efeito médio de 2,59% a ser percebido pelos consumidores cativos da concessionária. E aí na sequência está o quadro com os diversos itens que compõem o reajuste. Perceba-se que parcela B tem uma variação de 3,79%, parcela A de 3,32%. Isso naquelas duas faixas em azul, claro, na primeira parte do quadro. Em relação à parcela A, chama atenção a redução dos encargos setoriais de 14,36%, tal qual já verificado nos reajustes anteriores, precedentes a esse julgamento, com destaque para a redução na CCC de aproximadamente menos de 50% e participação em RTI de menos 2,19%. Redução também significativa na RGR de aproximadamente menos 20% e participação no reajuste de 0,33% negativos. E um aumento do PROINFA de 20% com participação positiva de 0,27%. Transmissão de energia houve um aumento de 8,62% com impacto de 0,58% e compra de energia também aumento de 8,71% com impacto de 3,21%. Portanto, o reajuste chamado econômico com o somatório das parcelas A e B seria de 3,52% com os componentes financeiros adicionados que devem ser capturados na tarifa dos próximos 12 meses. Chega-se um reajuste com financeiros de 6,43% e a retirada dos financeiros do ano anterior com índice representativo de 3,84% e faz com que se alcance ao final o efeito médio de 2,59% que vai ser percebido pelos consumidores da ENERSUL na forma do quadro constante do parágrafo 9 do voto. Aí está o quadro. Em que se percebe que o maior aumento é para o consumidor do grupo A3A que tem um efeito médio de 3,11% e o menor para o consumidor de baixa tensão que tem um efeito médio de 2,47%. Eu passo ao parágrafo 11 que está destacado aí na parcelar o aumento dos custos de compra de energia que decorre sobretudo do aumento da contratação de leilões de energia nova contratação de energia em leilões de energia nova que tem um custo médio mais alto do que o mix anterior marcado sobretudo por energia existente. Também está destacada aí a redução da CCC que já foi mencionada quando analisamos o quadro. Quanto à parcela B o GPM foi de 3,23% no caso o fator X é negativo leva a um aumento então o GPM acaba a parcela B acaba tendo um reajuste de 3, no caso aqui de 3,79% o que impactou o índice de reajuste econômico em 1,63%. Na sequência aí do no parágrafo 14 as chamadas pizzas com a composição da receita sem contributos e o que se percebe é o custo de energia de 38,7% como mencionado pelo doutor Romil no caso da CEMAT aqui também se verifica o mesmo fenômeno o custo de energia em alguma medida elevado comparado as demais distribuidoras. Na segunda figura está aí o impacto de tributos e encargos ICMS PIS COFINS e encargos setoriais somando 31,5% que também é significativo a gente insiste em dizer isso que esse valor não fica com a concessionária não decorre de gestão dela tampouco da ANEL são tributos e encargos fixados por lei a maior parte delas federais exceção feita ao ICMS que é a lei estadual. Em relação aos componentes financeiros então no parágrafo 15 a serem reparados no próximo período tarifário merece destaque o ajuste financeiro da TURG-G de geradoras conectadas às DITs totalizando 1,40% do IRT em função de tarifas geradas com a regra de transição prevista na resolução normativa 402 de 2010 além da alteração da tarifa da UTM Monte Verde conforme estabelecida a homologatória 11,97 de 2011 a CVA de energia comprada que representou um reajuste equivalente a menos 0,76% em função da baixa do dólar com impacto nas faturas de energia proveniente de Taipu e o subsídio ao consumidor baixar renda que não teve impacto no atual reajuste conforme já explicado pelo Dr. Romeu no julgamento precedente o primeiro reajuste vou até lembrar aqui qual foi CEMIG que vai ser então repassado via CDE que será custeado com o recurso da CDE a tabela seguinte mostra as diferenças entre o pleito da Inersul e o calculado pela SRE a principal diferença diz respeito a CCC quanto aos encargos setoriais a neutralidade deles leva um componente financeiro de aproximadamente 11,5 milhões correspondem a menos 0,81 do IRT e por último vale observar que assim como ocorre com a CEMAT a Inersul também está inadimplente motivo pelo qual as tarifas ora homologadas não poderão ser praticadas enquanto perdurar a situação de inadimplência da Inersul portanto esse efeito médio que foi apontado de 2,59 por hora não será percebido até que a Inersul então consiga restabelecer sua adimplência para as obrigações intracetoriais do exposto com base nos autos do processo 4850047952011 voto pela emissão de resolução homologatória na fase do minuto anexa com o objetivo de homologar o reajuste da Inersul que conduz a efeito médio de 2,59% fixar a turja de estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da receita anual referente às DIT de uso exclusivo aprovar os valores da cota anual da CCC e da cobertura tarifária dos encargos de serviços de energia de reserva aprovar o montante de custeio da diferença mensal de receita a ser coberto com recursos provenientes da CDR relativo ao ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão subsídio baixar renda e manter a aplicação das mesmas tarifas constantes dos anexos 2 e 2B da resolução homologatória 11 e 28 de 2011 até a comprovação de adimplemento da Inersul reconhecida em despacho específico da SRE que estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas as tarifas hora homologadas então em resumo por hora não haverá aumento na tarifa dada a situação de inadimplência da Inersul é o voto quem é em discussão a única questão que eu digo para falar primeiro é elogiar a atuação do deputado que está sempre acompanhando fiscalizando nossos atos e questionando acho que nossa função é essa acho que são poucas as tarifas reguladas definição de preço do Brasil que pelo menos alguém tem a oportunidade de vir discutir com o responsável pela fixação desses preços e tarifas o motivo e as condições pelas quais se dão que coisa que a gente tem feito já há muito tempo na forma de deliberação da ANEL instituída aqui onde todas as nossas decisões de diretoria são feitas em uma reunião pública transmitida pela internet para que realmente todos os nossos atos podem ser devidamente fiscalizados e acompanhados por todos os órgãos de fiscalização e da sociedade em geral de qualquer cidadão que pode se manifestar nas nossas reuniões e é importante realmente que o deputado continue realmente com essa atuação dele sempre firme aí acompanhando cada um ato desse só explicaram alguns pontos que ele citou aí do aumento nos fóruns passados que teve um aumento maior na concessionária que ele não citou esse histórico todo que a ANEL identificou um erro na base de remuneração quando foi feita a revisão tarifária lá no primeiro ciclo de revisão tarifária e para corrigir isso que isso criou um efeito quer dizer um valor financeiro muito grande que passou a neutralizar todos os reajustes tarifários da empresa em um determinado número de anos e quando acabou esse efeito a tarifa voltou para um patamar mais elevado porque esse efeito financeiro deu aquele impacto na tarifa mas nos outros anteriores tinha sido todo neutralizado e como eu expliquei até na manifestação dos deputados dos irmãos Prado que estiveram na deliberação da SEMIG que os reajustes tarifários são feitos com base em fórmulas paramétricas definidas claramente no contrato de concessão e apuração de financeiros que estão colocados na tarifa para o custeio desses encargos setoriais como a gente define cada um dos reajustes o anel segue rigorosamente esses padrões e obviamente quando encontramos algum erro alguma deficiência nesses cálculos isso é devidamente corrigido quando isso acontece que o cálculo também não é muito simples é só para esclarecer esses pontos observação deputado estava acompanhando atentamente a fala da minha sala eu gostei muito da fábula da borboleta aliás tem uma vez o senhor falou aqui uma outra vez o senhor e eu aí rebati com uma outra fábula para mostrar o quanto é difícil o papel do regulador que só para dar um exemplo o senhor aqui até trabalhando com detalhes dos números da ENESU o nosso caso é muito complicado não vou repetir a fábula da fábula do homem do calculado daquela que ele tem que dividir 35 camelo por 13 mãos e não consegue é que nós aqui nem sempre nós temos um camelo para doar e fazer com que o número 36, 35 mais um seja divisível então a gente em muitos casos a gente tem que colocar metodologias em audiência pública discutir números mas tem números que não dependem muito da gente já estava vendo um dos números aqui da ENESU em relação a CEMIG a CEMIG quase 15% da tarifa era em cargos no caso da ENESU quase 11% então um valor muito menor significa que o total de subsídio na tarifa da ENESU é bem menor do que no caso da CEMIG estou dizendo isso para dizer no caso da ENESU tem que tomar cuidado e aí não depende muito da ANEL é mais do legislativo para que não aumente o montante de encargos para chegar no nível da CEMIG 15% que aumenta mais a tarifa e isso não depende muito da ANEL mas acho que o voto como sempre da SRE sempre preciso e agora todo mundo tem acesso ao pleito da distribuidora assim que ela manda dia seguinte dois dias depois o pleito já está disponível porque eu acho que esse pleito sim talvez seja mais importante do que o relatório do relator ou mesmo a pauta a data é bastante previsível porque depende da data de reajuste então todo mundo já tem como saber um ano antes qual vai ser mais ou menos a data do reajuste agora o pleito não e hoje aliás foi uma demanda muito forte dos deputados o senhor foi um deles que a ANEL divulgasse o pleito da distribuidora bem antes isso já é feito acho que isso é que é importante não mais acho que as demais questões elas estão muito bem discutidas mas quando um de nós sai quando está aqui no banheiro escuta e quando está na sala tem o computador e a gente está aqui e está cuidando de outros 3, 4 processos em paralelo só um ponto também que o deputado acertou muito a questão da qualidade no estado e a ANEL realmente define quer dizer metas de qualidade para as empresas e tem todas essas regras como o próprio doutor Julião já colocou aí que no segundo ciclo nós atuamos muito no sentido de exigir determinado nível de investimentos da empresa achando que com isso haveria uma consequência natural de melhoria da qualidade vimos que isso não aconteceu em boa parte das empresas e partimos para uma política diferenciada agora no terceiro ciclo onde os resultados dessas metas de qualidade vão ser refletidos diretamente nos reajustes tarifários das concessionárias mas por causa da EnerSul até que é das empresas do grupo rede uma das empresas que estão mais equilibradas tanto do ponto de vista econômico financeiro também nos índices de qualidade que até o ano de 2011 ela tem tido índices de qualidade tanto DEC como FEC abaixo das metas fixadas pela ANEL ou seja é claro que a gente pode trabalhar e exigir metas muito mais apertadas com isso de qualidade poderiam até chegar um regulador poderia pensar e falar assim não quero que nunca desligue a energia elétrica é possível mas é claro que isso tem um componente de custo que a gente procura fazer é traçar essas metas de modo que no tempo ela vai reduzindo algumas empresas conseguem atender para outra empresa a própria empresa Celpa do grupo rede que se situou aí ela muito do problema que ela está enfrentando e que acabou arredondando para a ejecução judicial foi até das cobranças da agência e definição dos nossos regulamentos de metas de qualidade por exemplo como ela traçamos a meta de DECFEC para ela e ela extrapolou muito aquelas metas definidas na ANEL quer dizer só de indenização para os consumidores no último ano ela chegou a quase 100 milhões de reais de indenização dos consumidores da Celpa e isso obviamente agravou a própria situação financeira da empresa acho que a ANEL tem cumprido tem feito seu papel de fiscalização definimento de qualidade e em casos extremos realmente temos que tomar decisões mais drásticas como já aconteceu algumas vezes mas a gente sempre tenta por exemplo como o caso da Celpa desde 2009 ela tem ela trouxe já para a agência todo um plano de recuperação da empresa que exigia a sua capitalização ao mesmo tempo de investimentos muito fortes na distribuição ela vinha fazendo esses investimentos mas ela não conseguiu como exigia a ANEL uma capitalização externa para que ela não se endividasse mais naquele processo quando ela não conseguiu isso acabou desencadeando um processo de situação financeira muito mais drástico que ela levou a pedir com a opção do dirigente esse processo de recuperação judicial mas tudo isso veio já de um processo que desde 2009 a ANEL acompanha muito de perto tanto na recuperação dos índices técnicos como na recuperação financeira da empresa como fazemos com todas as distribuidoras do país É só acrescentando as palavras do diretor-geral deputado no caso da CELP processo no qual sou relator e tive a honra aqui de conduzir esse processo e encaminhar propôr voto para o colegiado no que foi acompanhado por unanimidade dando o início do processo de inadimplemento que pode levar à caducidade da concessão da CELP só queria ressaltar alinhado com o que o diretor-geral colocou que a agência reguladora ela funciona com estímulos econômicos e nós estamos exercendo nosso papel sim para o senhor ter uma ideia nós mudamos quando identificamos que a partir de 2008 estava havendo um problema Brasil de DEC e FEC nós mudamos o nosso regulamento e essa mudança fez com que a CELPA que é uma distribuidora que está passando por dificuldades e com isso não estava prestando serviço adequado em 2010 ela ressarcia os consumidores de sua concessão no montante de 83 milhões em 2011 esse ressarcimento alcançou o montante de 88 milhões é importante a gente acompanha a qualidade por meio do DEC e FEC e também por meio das perdas em 2011 a agência admite um patamar de perdas que entende adequado e dá o estímulo para que a concessionária atue para combater as perdas e devido a não ter respondido ao estímulo econômico encaminhado pela agência sinalizado pela agência a CELPA recolheu a CELPA em 2011 ela teve uma diferença entre o que foi o que foi pago com perdas e o que ela pôde oferir na tarifa no valor de 65 milhões então ou seja está caracterizado que se a distribuidora não prestar o serviço com qualidade ela terá dificuldades econômicas de continuar prestando o serviço porque além de fazer o pagamento a indenização do consumidor pela má qualidade do serviço prestado e no caso da CELPA no ano de 2011 representou aproximadamente 153 milhões de reais a diferença entre perdas e indenização para o DEC-FEC ela ainda precisa investir para recuperar o serviço fica uma equação difícil de ser finalizada é necessário que haja investimento no caso específico da CELPA é necessário que haja aporte de capital na concessão para que fazer para reestabelecer a qualidade do serviço e a gente está agindo diante de tudo isso então instauramos o processo que pode conduzir a caducidade emitimos o termo de intimação e agora a empresa tem 60 dias para apresentar um plano de como se recuperar reestabelecer a qualidade do serviço e mais uma vez faço uma saudação especial ao senhor mais uma vez se revelou um grande tribuno aqui em sua sustentação oral e sempre nos ensinando aqui com um grande religioso que o senhor é também nos ensinando aqui com passagens da bíblia e votação agora sim deputado volto com o relator voto com o relator também voto também voto com o relator de se decidir homologar a anual das tarifas da ENERSO a partir de 8 de abril 2012 conduz a efeito médio se percebido pelas consumidores cativos de 2,59% sendo 2,92% que pode ser conectado em alta tensão em 2,47% para em baixa tensão fixar tarifa de uso sistema de distribuição estabelecer valor da taxa de fiscalização do serviço de eletricidade aprovar os valores da CCC encargo de serviços de sistema energia de reserva foi o período de 8 de abril 2012 até de abril 2013 aprovar o montante de custo de diferença mensal de receita ser coberto da CDE para compensação e previsão do subsídio de baixa renda e também decidir manter a aplicação das mesmas tarifas definidas no reajuste do ano passado até a comprovação do adimplemento da ENERSO reconhecido em despacho específico da SRE que estabelecerá data a partir da qual poderão ser praticadas as tarifas oramologadas sim, sim sem problema poderia não sei se tem alguém da SFF aqui ou então a subvenção financeira que faz essa fiscalização então a subvenção de implantes ela tem exatamente quais os o que que ela tem de implante nos encargos setoriais ou pagamento de contas de energia e tudo eu pedi pedir alguém só pedir alguém pedir alguém de apoio aí pedir alguém da SFF que podia descer aqui passar a informação a Rita faz isso é só que ele é só que eles estão dentro de um limite permitido por a NER só que eles estão em uma velocidade muito excessiva para atingir o limite suportável em um dia aqui eu não entendi sem dúvida para a gente também traz nossa fiscalização atua mais intensamente como ter esse desvio todas as empresas, por exemplo, que nós observamos que ao longo dos últimos anos teve um crescimento desses indicadores, sempre a gente chama a empresa aqui e que a empresa é presente, perde um plano e você fala, peraí esse caminho não vai ficar bom, mas isso é uma atuação realmente da nossa fiscalização com certeza ficam muito mais atentas também a esse problema Deputado, vale a observação que é a seguinte, essa piora dos indicadores, ela terá rebatimento tarifário haverá uma redução do tarifário, por razão disso no próximo reajuste, porque esse mecanismo que nós estabelecemos ele independe da funcionária estar acima ou abaixo do seu limite regulatório então a venda piora, haverá uma redução tarifária no reajuste subsequente E Julião, só adicionando, além de ter repercussão tarifária no terceiro ciclo a questão da piora da qualidade também o consumidor do estado é indenizado, exemplo dos números que eu citei aqui do Pará não tem presente os números no caso de seu estado mas tem um limite global e tem um limite por conjunto, certamente o limite por conjunto foi transgredido e os consumidores que fazem parte daquele conjunto que teve o limite transgredido no mês seguinte recebe ou ofere uma indenização na conta de luz eu peço até a nossa assessoria que depois encaminhe quanto que foi recolhido no ano de 2010 e no ano de 2011 a título de indenização aos consumidores que foi recolhido no ano de 2011 a título de indenização e a título de indenização e a título de indenização Obrigado.